O acidente envolvendo dois carros e um caminhão aconteceu por volta do meio dia e meio na avenida Coronel Antônio Paulino da Costa, em Monte Santo de Minas. De acordo com informações da PM, o caminhão dirigido por Rubens Ferreira Borges quebrou uma peça e a carreta desceu a avenida fora de controle, atingindo levemente um Fiat Uno e passando por cima de uma caminhonete dirigida por Diego Antônio Rosa, de 27 anos, de Itamugi, que trabalha na cidade. A carreta só parou ao se chocar a um muro. A gente vai só saber depois que a perícia der os laudos, né? Mas aparentemente pode ser isso. Inclusive o motorista confirmou que pode ser isso. O motorista do Uno não teve ferimentos e Diego, que estava na caminhonete, foi encaminhado para o hospital municipal. A vítima está bem, a princípio, foi socorrida pela ambulância municipal, está no pronto-socorro municipal, se for necessário, vai ser encaminhada para São Sebastião do Paraíso e para Santa Casa. Porém, o estado dela é estável, está bem, está tranquila, está bem. Só teve algumas escoriações, cortes, porque vocês podem notar que a caminhonete ficou bem estragada, né? A avenida dupla teve de ser interditada parcialmente. Uma via, né? Como você vê aqui, a via que sobe, a mão que sobe, a gente interditou e só está tendo fluxo em uma via que desce. Então a gente desviou o trânsito, está uns 200 metros abaixo e em cima a gente não desviou não, está normal. Então, por exemplo.